É isso aí, nação rubro-negra, ligadinha aqui no canal do Gustavo Henrique, dando choque. Tô chegando, acabou o jogo. E olha, esse é o sentimento do nosso torcedor, é verdade, gente. Tô de cinza porque eu vou pra área de imprensa, vocês já sabem como é. Eu vou dizer pra vocês, eu tô muito orgulhoso do Flamengo, orgulhoso do jogo que o nosso time fez hoje aqui. Jogamos firme, o gol foi uma fatalidade, eu não tenho dúvida disso. Fizemos quatro pra valer um. Todo mundo fala, um monte de babaca, fala que o VAR ajuda o Flamengo, ajuda o cacete. O gol do Gabigol, o impedimento é mínimo, é milimétrico. Eu não sei se tem dois centímetros. Tá olhando aqui, tá de volta? E aí, meu parceiro? Meu amigo, no Maracanã, não tem. O Flamengo já tá na final, dúvida. Qual é a fatalidade do gol? Fatalidade, fatalidade, mas a gente tá lá e vamos torcer, e vamos ganhar essa porra. Sabe o que eu gostei? A forma que o Flamengo se impôs em campo, ficou difícil pro aniversário. Não sei quem. Ficou difícil. Mas é isso. Valeu aí, porra. Valeu, valeu. Valeu, galera. Valeu, galera, aqui. Valeu, galera. É isso aí. A galera tá aqui, ó. Gente, a partida do Diego Alves foi uma partida primorosa. Diego jogou como gente grande. Fez duas defesas incríveis. Vamos. Vamos sim, Maracanão. Vamos ser campeão. Eu vou dizer pra vocês. Hoje eu tive a confirmação, a certeza, que realmente estamos no caminho certo para as conquistas, gente. O Grêmio enfrenta o Corinthians, presidente de 2019, um bom noitinho. O primeiro tempo, o Flamengo teve 68% de posse de bola. Foi um massacre no primeiro tempo. A gente foi com tudo pra cima. Só deu o Flamengo. O Grêmio não conseguiu. É porque isso é futebol. Porque a nossa superioridade técnica é muito maior do que a do Grêmio, gente. A qualidade técnica do nosso time é absolutamente incrível. Nosso time sobra em campo. Foi um time que jogou de forma eficaz. Ó, a galera gritando, Mr. Agradecendo o Jorge Jesus. Porque realmente foi um nó tático no Grêmio. O Grêmio conseguiu esse gol. Eu volto a dizer, foi no lance que o Felipe Luiz estava caído. Foi um guachado, foi um desastre, foi um infortuito. Um lance, infortuito, né parceiro? A galera tá passando aqui. Foi um lance infortuito. Então vamos lá. Diego Alves jogou muito. Rafinha, firme no apoio. Dupla de zaga do Flamengo. Impecável. Aí o gol. O gol foi no buraco do Felipe Luiz. E foi na correria. Pegou a defesa desarmada. Acabou contra o canto. Felipe Luiz teve uma atuação legal. Não foi mal. Gerson jogou muito enquanto esteve em campo. Apanhou. Pra mim o Pitana errou. Poderia ter expulso o jogador do Grêmio. A entrada no Gerson foi pra quebrar o tornozelo. O William Arão. Seguro. Taticamente, tecnicamente. Foi um belo jogador em campo. Fez as honras da casa. Marcou. Jogou com empenho. Everton Ribeiro. Jogo primoroso. Muita qualidade técnica no passe. Foi um jogador que, de fato, deu conta do recado e muito. Bruno Henrique. Jogou com velocidade. Fez boas tabelas com o Gabigol. Se encontraram bem dentro de campo. Gabigol meteu dois. Mas os dois acabaram não valendo. Volto a dizer o do impedimento. Uma sacanagem isso aí. Tudo bem. Ah, não existe mínimo impedimento. Máximo impedimento. Mas, gente. Eu já olhei o lance dez vezes. Eu não consigo ver essa diferença de perto do Gabigol. Foi um negócio ali milimétrico. É muito pequeno. Mas, olha, eu acho mais do que isso, mais importante do que isso, gente, de coração, foi o fato do Flamengo ter dominado as ações. O que o Grêmio conseguiu aí... É, estão soltando fogos. Tem que soltar fogos mesmo. Eles têm que soltar fogos e comemorar esse empate como se fosse uma vitória. Porque eles deram sorte. E não foi pouca sorte, não. Eles deram muita sorte. Porque, diante do que o time apresentou dentro de campo, diante do que foi apresentado, o empate, pra gente, não foi bom. A gente não pode comemorar esse empate nunca, de jeito nenhum. As coisas estão abertas. Não tem nada decidido. Pro Maracanã, a história vai ser outra, vai ser outro jogo. Mas, com esse encaixe, apresentado pelo Jorge Jesus, pelo time do Flamengo, se a gente jogar sim no Maracanã, eu não tenho dúvida que a vitória virá. 0x0, a gente já começa o jogo classificado. O bem da verdade, a bem da verdade, é isso que acontece. Agora, eu tenho certeza que a nossa nação rubro-negra vai fazer a diferença dentro de casa. O cidadão do Grêmio veio, encheu, cantou. Mas, gente, pressão, pressão, eles não fizeram, não. Eu vou dizer pra vocês, palavra de ordem, coração. A nossa torcida faz uma pressão muito maior na nossa casa. Não tem nem comparação. A pressão da torcida do Flamengo é muito maior, é muito superior com a gente jogando em casa. Então, eu tenho certeza que o torcedor rubro-negro, ele está orgulhoso do time. Ele está orgulhoso do que viu hoje aqui. Pequenos ajustes podem ser feitos, pequenas conversas. Agora, a gente tem um tempo aí pra respirar. 21 dias pra se dedicar ao campeonato brasileiro, pra recuperar os jogadores que 100% não ficaram. não estão, né, vão ter tempo pra se recuperar. Fica aqui o som do estádio. Fica aqui também o meu salto ao auxiliar técnico do João Jesus, o João de Deus, que infelizmente perdeu o pai no dia de hoje. Então, assim, isso que foi lamentável. A torcida do Grêmio, lamentável ter apedrejado o ônibus do Flamengo. Isso não existe, gente. Isso é antijogo, isso é coisa de otágio. Isso aí não é coisa de torcedor, isso aí é coisa de vândalo. A pedra podia ter pego no ônibus, podia ter acertado um jogador do Flamengo, podia ter quebrado o vidro. Então, assim, isso aí é sacanagem, isso não se faz. Menos mal que a pedra acabou pegando só na lataria. Menos mal, porque senão a coisa podia ter sido bem pior. Então, gente, é isso. Você que me acompanha aqui no canal Gustavo Henrique dando choque, chega aí. Você que não se inscreveu, se inscreva aí do lado direito da tela. Aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maneiro. É super importante. Quando acionar a notificação no sininho, todos os vídeos, e não só personalizados. Isso é fundamental. Isso é muitíssimo importante para você que me acompanha aqui no canal Gustavo Henrique dando choque. A nação rubro-negra, esses guerreiros que estão aqui, estão de parabéns. Muitos enfrentaram 26 horas de ônibus com dificuldade, com adversidade, com chuva, com situação tensa. O que vocês acham que foi mole? Eu estive acompanhando a concentração da torcida do Flamengo. O clima era de apreensão. Agora, a polícia militar aqui de Porto Alegre trabalhou muito bem, a escolta foi muito bem feita, mas a torcida do Grêmio... Muitos estavam querendo agir com certo vandalismo, mas foram contidos. Então, fica aqui o meu salvo, também a polícia, e a todos os guerreiros rubro-negros, a toda a nossa torcida, que realmente é um espetáculo à parte. A torcida do Flamengo, hoje, aqui, cantou mais alto do que a torcida do Grêmio, em diversos momentos. Não foi uma, duas vezes, não. Foi três, quatro, cinco vezes. Nós esculachamos. Eu saio daqui, vou ser sincero para vocês, não frustrado, mas saio daqui com o sentimento de que você, numa semifinal de Libertadores, fazer quatro gols, valer apenas um, e você levar um empate aos 43, numa bobeira, vocês veem que fica difícil de eu apontar um culpado. Quem foi o culpado pelo gol, fica difícil. Então, assim, fica um sentimento ruim. Mas, assim, em compensação, o bom sentimento é que eu tenho certeza que no Maracanã nós vamos fazer um jogo de vitória. Que no Maracanã nós vamos fazer um jogo de classificação. A qualquer momento, eu volto aqui no canal Gustavo Henrique dando choque, eu vou para a zona mista, vou ouvir os nossos craques, vou ouvir a entrevista coletiva do técnico Jorge Jesus, que com certeza tem muito a falar depois desse empate aqui na Arena Grêmio. Então é isso, nação rubro-negra. Baixa a cabeça não, fizemos um grande jogo, rapaziada. Valeu mesmo, forte abraço, estou indo nessa, a qualquer momento eu volto.